Meninas, bora, bora, coloca o Mário aí pra gente fazer o nosso campeonato. Ai, Mário, eu também quero. Vamos jogar com a gente, bora? Vamos, junta aqui, junta aqui. Vai, ó. Quem vai começar? É, quem vai começar? Eu e ela vai começar. Vai, então tira, tira... Faz um bloquinho pô aí pra ver como é essa, pô. Vai? Um, dois, três, e... O que é isso? Gente, uma hora dessa? Gente! Oh, meu Deus. Será que alguém é do orfanato? Ah, deve ser, alguma coisa deve ter acontecido lá, né? Deve ter acabado a água, a comida, deve estar apanhando. Alguma coisa aconteceu, né, Bruna? Você vai jogar na pau? Ah, vai saber, né? Bruna! Oi! Vem, tem duas crianças aqui. Duas crianças! Olha, 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 olha. A gente subiu. Abre, Bruna, abre, abre, abre. Quem que eu vou... Abre aí, Bruna, pelo amor de Deus. Ele tá vindo, ele tá chegando. Chegando quem? Quem que tá chegando? Ele quem? Ele quem? Ele quem é? Quem que tá chegando? É o quê? Quem que... Quem que é essas crianças? Não sei. Calma, gente, o que que tá acontecendo? Pera aí, Bruna, tem alguém na rua? Hã? É a gangue. Deixa eu ver. É a gangue? Não, não, não. É bandido? Polícia? Não, 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 não. Quero que essas crianças fugiu do orfanato? E coelho? Vamos cortar com elas. Vamos. O coelho, ele tá vindo. Quem que tá vindo? Coelho? Calma. O Sansão tá aqui, filha. Calma. É. É a gangue. Calma aí, calma aí, gente. Entra lá, entra lá. Vai, Bruna. Vamos dar uma colherzinha de... De água com açúcar. De água com açúcar pra essas crianças acalmar, pelo amor de Deus. É que é perigoso, né, Bruna? Ainda mais criança à noite na rua, né? Então, vai saber de onde saiu. Tô muito louco por aí. Vamos lá descobrir o que que tá acontecendo. Calma, criança, calma. O que que aconteceu? Agora conta direito. Por que que vocês tão fugindo? Né? Meus pais compraram ovo de Páscoa e a gente comeu antes da hora. E a gente tava sozinha em casa. E o coelho apareceu com uma faca correndo atrás da gente. A gente se desesperada, a gente bateu em todas as casas da vizinhança. Mas ninguém quis deixar a gente entrar. É, aqui realmente, né? Cheio de... Um barro de aposentado. Um barro de aposentado. Um barro de aposentado. Tá aqui, ou eles nem estão viajando, vi viajando. Mas, calma. Vocês têm certeza que vocês não comeram e aí tomaram uma sonequinha? É imaginação. Vocês sonharam, entendeu? Não, Bruna. Não, não. Não era. Se bem que você sempre fala que não pode comer no fim da hora, né? Eu falo pra vocês, gente, que toda vez, toda vez que acontece esse negócio aí, que as pessoas comem ovo de Páscoa, antes da Páscoa, isso acontece. Porque vocês sabem, né? Isso dá azar. Ah, Gabriel de novo. E ele, né? Calma. Deixa a cor. Calma, gente. Calma, calma. Calma. Calma, gente. Calma, porque aqui em casa vocês sabem que falta energia sempre sem pânico. Sem pânico. Calma, gente. Relaxa. Ó, calma. Vocês moram onde? Mais ou menos. Vamos esperar a luz voltar e a gente leva vocês. Isso. Tem vela aqui? Não tem, Bruna? Em algum lugar aqui? Eu acho que sim. Tinha vela, alguma coisa aqui. Calma, cadê a lanterna? Eu sei que você... Achei o fósforo. Aí, fósforo, acende. Que vela? Achei. Achou vela? Achei. Pronto. Pronto. Vou acender. Eu lembro que tinha... Ai, meu Deusinho. Ops. Quebrou. Ai, meu Deus, eu tô errada hoje. Pronto, calma, gente. A gente vai acender uma velinha. Vai desculpar. Para as áreas da piscina. Não tem fogo. Eu tô acertando. Pronto, pronto. Aí. Pronto, Yasmin. Eu também quero um. Pronto, gente. Ai, não vai dar uma pra mim, Bruna. Resolvido. Tá boazela. Vamos é só entrar. Andar em grupo, vamos. Vamos lá? Vamos todo mundo pra sala. Aqui na sala tem a luz da lua que bate. Isso, aí não fica tão escuro. E todo mundo tem uma velinha, tá? Só toma cuidado, tá, meninas? Vamos se queimar, tá bom? É, cuidado. Tá? Tá? Claro, você sabe o que a gente gosta de fazer até voltar a luz? Jogar, contar a história, não é? Nossa, tá muito escuro esse negócio com essa vela aqui, Bruna. Pelo amor de Deus. Eu lembro que tinha uma lanterna. Eu acho que tava aqui, perto do... Aqui. Só? Aqui. Ah, melhor. Ah, melhor. Desce, desce. Desce. Quem que é você? Quem que é você? Meu chocolate. Bruna. Pelo amor de Deus, Bruna. Bruna, 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 Bruna. No quarto do Gomes. Hã? No quarto do Gomes. No quarto do Gomes, vai. Entra, gente, entra todo mundo, entra todo mundo. Entra todo mundo, entra todo mundo. Não tem trancar. Eu vou ficar aqui. Tá bom. Quem comeu meu chocolate? Gente, calma. Bru, Bru. Meu Deus. Bebo. Bru. Dá pra ver. Dá pra ver. Bru. Gente, se esconde, se esconde. Porta do Gomes. Vai, entra aqui. A porta. Gente, entra, entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Pelo amor de Deus. Pai, pelo amor de Deus. O que a gente faz, Bru? Eu fico na porta. Vai com eles. Hã? Se esconde com eles, eu fico na porta. E você? Não, vai você, vai você. Vai. Fica nós dois, então. Tá. Crianças, vamos encostar esse aqui? Fechem a porta. Encosta a porta, gente. Não abre. Bru. Tranca, tá? Não. O que a gente faz? A gente tem que sair daqui, Bruna? Você tá com a chave do carro? Eu acho que você tá no carro. Tá no carro? Eu acho que sim. Vamos olhar. Talvez. Talvez a gente tenha tempo de correr. Se a gente for muito rápido. Você tá com a chave do meu ou do seu? Do seu. E agora? A gente vai pro céu. Crianças. 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 A gente tem que sair. Calma, sou eu. Sou eu. Sou eu. Se tu vai por aqui. Hã? Que eu olhar se ele tá por aqui. Vamos. O primeiro quer orientar eles. Crianças, a gente tem que ir pro carro, tá? Tá. A gente tem que ir pro carro da Bruna. Você tem que pegar alguém? Calma, gente. A gente tem que tentar ficar aqui. Eu vou pegar essa corda pra bater nele. Eu tô cortada. Não, gente. Não, gente. Fica longa. Não dá tempo. Tem uma faca. Uma faca. Tá bom? Gente, bebê Liz, quer ver se eu tô cortada. Calma. Ai. Não chame a atenção do bicho. Isso. No 3 eu vou abrir. Devagarzinho. No silêncio, tá bom, gente? Tá. Silêncio, tá? Senão eu vou fechar bem rápido. Vai. Tô vendo nada. Graças. Vem. Vem comigo. Pepo. Vem, filho. Vem, filho. Vem aqui, filho. Gabriel, abre. Vai, vai, vai. Tá aberto. Entra, gente. Entra. Entra. O que a gente faz? Vamos, né? Vamos, Bruno. O jeito é ir, né? É, o jeito é ir. Vamos sair daqui logo, pelo amor de Deus. Vai. Vai, crianças. Entra. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Bora. Bru. Bru, pelo amor de Deus. Sai daqui. Vamos sair daqui. Vamos. Dessa vez a gente foi esperto, né, Gabriel? Eu acho que sim. Fecha a janela. Fecha a janela, gente. Fecha as janelas. Dessa vez vai dar tudo certo. O que é isso, gente? O que é isso, crianças? Pelo amor de Deus. O que é esse negócio seguindo vocês? O pior que apareceu aqui uma vez. Você lembra? O dia que a Ana e a Esther comeram. Eu falei pra vocês esse negócio de coelho, gente? Não pode, gente. Não pode comer antes do dia. Eu falei esse negócio de coelho pra vocês. Bruna. Não tá funcionando, Gabriel? Bruna. Não tá funcionando. Não. Não, você não vai sair daqui? Bruna. Gabriel. E agora? Não funciona. Por que que não funciona? Eu vou ter que abrir na mão. É perigoso. Eu preciso te pegar, Gabriel. Fiquem aqui, tá bom? Gabriel. Fiquem aqui. Fiquem aqui, eu vou dar um jeito mesmo. Eu quero ir com você. Fica tranquila. Gabriel. 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 Meu Deus, meu Deus. Ai, meninas. Ai, meu Deus. Ele é tão corajoso. Esse é minha vida. Ele tá se arriscando. A gente tá bem. Gente, calma. Cadê o Gabriel? Eu não tô vendo ele. Eu não tô vendo o Gabriel. Ali, ali. Ai, Gabriel. Que susto. Que susto. Gabriel. Tá certo. Tá certo. Tá bom? Vamos sair daqui, gente. Vamos. Agora. Ai, graças a Deus. Saímos com calma. Dessa vez, vocês foram muito inteligentes. Muito espertas. Cara, só sair de casa e ir pra casa da sua mãe, sei lá, Bruno. Qualquer lugar. Será que a gente nunca fez isso antes, né? Não é? Eu não sei. É por aqui mesmo, gente. É por aqui mesmo, gente. É por aqui mesmo, né, Gabriel? Graças a Deus. Então vamos passear? Crianças! Crianças! Desce! Solta! 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 Perdeu! Solta! Solta! Corre! Corre, Bruno! Corre! É tudo! Não, gente, cara! Eu ganhei! Calma, o que é que a gente faz agora? Calma, calma, calma. Calma, pera aí, gente, gente, gente. Adora! Menos, calma. Pelo que você falou. Seu prédio é pra lá, não é? Qual daqueles três é o seu prédio? Ai, meu Deus. É... Eu achei aquele ali, ó. Aquele ali? É. Ó. A coisa mais fácil, mais rápida pra fazer é a gente chegar no seu prédio e todo mundo se esconder na sua casa, beleza? Pode ser. Vamos juntos e vamos a pé, agora. Vamos. Não vamos. Vai, João, Gabriel. Bora, bora, bora. Bem, não se percam. Por onde você vai? Bru, eu não confio mais nesse carro. Pode fechar. Fecha. Eu também não. Bru. Tranque, larga aí. Bora? Vamos, vamos, quanto antes. Bora, gente. Bora. Corre, posso. Bora. Ah. Pra cá, gente. Pra cá. Corre, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, gente. Pra cá. Corre. Meu Deus. Gente, vem, 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 vem. Vem pro parquinho. Vem. Meu Deus. Bru, Bru. Bru. Quem vai querer brincar comigo? Quem vai querer brincar comigo? Quem vai brincar comigo? Pra outro lado. Pra outro lado, pra outro lado, gente. Pra outro lado. Corre, gente. Pra onde, Gabriel? Pra onde? Bru, você escolheu atrás da árvore. Atrás da árvore. Vem, gente. Vem, meninas. Calma. Calma. Pra trás da árvore, gente. Bru. Bru. Você tá vendo ele? Não, ele sumiu. Esse negócio que eu sumi nem aparecendo, Gabriel. Bruna. Gente. Fiquem comigo, fiquem comigo. Fica junto, tá? Será esse o caso de a gente ligar pra polícia? Tenta ligar pra polícia, Bru. Tenta ligar pra polícia. Bru. Vou tentar ligar pro Jota. Chega de brincadeira. Quem pegou os meus ovos? Bru. Pro carro, Bru. Pro carro. Eu vou pôr em tudo. Deixa a gente em paz. Deixa a gente em paz. Vem, comeu meus ovos. Bru. Deixa a gente em paz. Você tá entendendo? Vem, menina. Corre, corre. Que coisa medonha. Bruna. Que coisa medonha. Liga pra polícia. Liga pro Jota. Liga pra alguém. Eu tô ligando. Eu tô ligando. Eu tô ligando. Tá ligando? Eu tô ligando. 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 Vamos. Vamos. Corre, corre. Meninas. Vamos. Bruna, ele não para de correr atrás da gente. E agora? Agora. Eu não sei o que que a gente faz. Esse troço é humano? Eu não sei. Gabriel. Ele não para, Bru. O que que foi isso? Você se cagou? Você se cagou, Bruna? Eu preciso me limpar. Pare de brincadeira com o Pichão. Vai matar a gente. Vamos pro carro. Vamos pro carro, gente. Gente, a Bruna se cagou. A Bruna se cagou. Ele tá lá. Vem, Gabriel. Meu Deus. O que que a gente faz? Não sei, gente. Entra no carro, pelo amor de Deus. Mas antes, calma. Antes, calma. Gabriel, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia do que fazer. O que? Reúne todas as crianças aqui que é iluminado. Crianças, vem cá. Crianças, venham. Ele volte. Rápido. Rápido. O que? O que a gente faz? Tô vendo que é a nossa reta final mesmo. Você sabe que eu já tô no fim da minha linha, né? A única coisa que eu sei que pode salvar a gente do mal. Nem as mãos. Nem as mãos. Nem você. Nem as mãos. Nem as mãos. Você também. Pega na minha mão. Vamos orar. Vamos. Vamos orar. Porque quando o mal aparece nas nossas vidas, a única coisa que a gente pode fazer é orar, tá bom? Isso. Senhor amado, pai, nos protege. Nos livra desse mal, desse psicopata, desse serial killer, desse fantasma. Eu não sei o que esse coelho é. Mas o senhor entende que eu tô querendo dizer que eu tô nervosa. Proteja a gente. Proteja a gente. Não deixa a gente morrer. Proteja a vida das crianças, por favor. Por favor. Eles não merecem esse destino cruel só por causa de um pedaço de chocolate. Amém? 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 Amém. 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 E aí? Funcionou? Não sei. Não sei. Bru. Ele foi embora. Eu acho que ele... Eu acho que ele foi embora. Deu certo? Eu acho que sim. Deu? Aham. Pelo amor de Deus. Vamos levar essa criança pra casa dela, vai? Vamos. Vamos levar pra casa e vamos pra casa. E gente, sem comer ovo de Páscoa antes da Páscoa. Eu avisei vocês. Eu falei pra vocês. Bate na minha vida. Graças a Deus. Esse bicho foi embora. Deus é a maior coisa do mundo. Vamos, gente. Vamos pra casa, pelo amor de Deus. Vamos logo pra casa. Que susto, gente. Tem doce pra todo mundo. Gássico mesmo. Gássico mesmo. Gássico mesmo. .